Pessoal, meu nome é Sérgio Cordeiro, tá? Eu vou mostrar pra vocês essa raça, essa raça sapeca que é o Ilhasa Aps, tá? Esse daqui é um filhote, ele tem aproximadamente uns, acho que uns, eu posso dizer que ele tem uns seis meses, tá? Desde quando eu comprei ele, ele tá chorando assim porque meu padrasto acabou de sair, tá? Então ele é um bichinho muito amoroso, vem cá, vem cá que a gente vai fazer um vídeo e documentar você, cara Eu quero apresentar a raça, né? Se de repente você tiver afim de ter um cachorrinho desse, quero mostrar o meu, tá? É muito dócil, é super inteligente, é super carinhoso, é super amigo, né? É um bichinho muito agradável, é limpo, né? Tem algumas condições sobre a raça que você deve procurar Geralmente esse carinha, ele não pode comer qualquer coisa, né? Então ele tem que comer sempre a raçãozinha dele, né? A gente dá sempre a raçãozinha dele, se der carne, qualquer outro tipo de alimento, ele começa a passar mal Ele é super, super, assim, carinhoso, né? Um cachorro sossegado, não é bagunceiro Olha o meu sofá, não morde sofá, tá? É super obediente Então se a gente conversar com ele, agora ele tá emburrado, né? Tá emburrado porque meu padrasto saiu e ele queria passear Tem que tomar cuidado com o pulgo acarrapado porque eles têm um pelão assim mesmo É um bichinho de estimação que vale a pena ter, né? Eu não era muito fã de cachorro até ter um, tá? Depois que eu peguei esse carinha aqui, eu acabei ficando apaixonado por ele É um bichinho muito, muito, muito dócil A questão da higiene, pelo menos banho uma vez por semana Se você não quiser levar no pet shop Vale a pena você pegar um dia de calor assim, que não esteja tão frio Que nem hoje, hoje tá frio Você pega e você mesmo pode lavar ele, tá? Você pode lavar, toma cuidado com as orelhas pra não molhar E aí, dessa forma você pode manter a higiene dele, né? Sem ter que estar gastando também com o pet shop Secar ele, secar com o secador e tomar cuidado pra não queimar o bichinho Então numa distância que você coloca a mão na hora que estiver secando E toma cuidado pra não queimar ele, tá? Esse daqui é o meu amigão Pete, tá? É um animalzinho, ó, já que é carinho Super obediente As necessidades deles, quando eles são filhote É interessante a gente sempre, né? Sempre procurar um cantinho da casa e colocar jornal, tá? Não pode bater no cachorro, tá? Se ele fizer... Sendo ele filhote, até ele se adaptar com você Você não pode bater nele Então você tem que simplesmente fazer o seguinte Você dá uma bronca nele E fala pra ele sempre fazer naquele lugar E ele sempre... Toda vez que você brigar com ele, ele já vai ficar com medo Então não precisa bater no bicho, tá? Basta simplesmente falar com ele, né? E ele vai ficar obediente Assim, ele vai estar fazendo as necessidades dele No cantinho certinho, tá? Então esse é um vídeo básico aqui Acho que vai dar um pouquinho mais de 5 minutos Eu vou falar do meu amigão Pete Ele é um filhote de ilhaça ápso Peguei ele bem filhotezinho mesmo Ele vê as pessoas chegando na porta ali Já fica esperto Agora ele tá caidaço aqui Ele tá meio caidão Mas eu vou fazer depois mais alguns vídeos dele E colocar aqui no YouTube Ele é pequenininho, né? É porque eu também sou baixinho Mas esse é o cara Ele tá invocado aqui, né Pete? Olha pra cá Ele ficou super triste Porque Tá acostumado a ficar com meu padrasto aqui o dia inteiro Aí ele tá desapontado Tá pessoal? Então é isso Essa é a racinha ilhaça ápso Tá? Se você quiser ter um bichinho desse aqui Queria ver algum vídeo Ver se vale a pena Vale a pena sim Tá? Ele não é tão comportado quanto ele tá aqui agora, né? Daqui a pouco ele começa a virar uma pimentinha Aí você pode ver o local onde ele desenvolve as ideias dele aqui Bem organizado, né? Tem todos os artefatos Fio também, fio Tem que tomar cuidado com fio Porque esse cara adora devorar um fio Falou em fio Ele fica até meio desconfiado Porque ali debaixo do sofá Tem o fio Passa o fio da internet Ele já comeu todo, né? Pete, olha pra cá, meu Dá um oi pro pessoal Ah Ele quer ver se Se vai chegar alguém Aí ele vai, senta e fica de guarda na porta Quando não Agora se eu Se eu deixar ele sozinho aí E venho aqui pro quarto Não preciso nem apagar a luz Tchau, Pete Não gosta de ficar sozinho Ele não gosta de ficar sozinho Ele é um carinha que se Ó, eu vou sentar na minha cama E vou deitar aqui na minha cama E vou ficar aqui Daqui a pouco ele começa a chorar Ele quer subir Já tá olhando alguma coisa ali Tudo bem Isso aqui é meu Meu cigarro Vou deixar aqui Legal Já tá chorando Já quer subir Ele parece ser grandão, viu pessoal? Mas fica bem pequenininho Bem pituchinho Já tá Já tá querendo Ele vai ficar chorando Pessoal, então é isso Tá? Tô apresentando meu Meu amigão aqui Meu companheiro Se você tiver interesse em ter uma raça dessa Se tiver em dúvida Vale muito mais a pena Do que outras raças mais específicas Apesar que todo bichinho Se for bem cuidado Acho que eu falei besteira agora Todo bichinho Se for muito bem cuidado Acho que vale a pena sim Esse daí foi o Ilhaça Aps É meu dog de estimação E é o primeiro vídeo que eu faço dele aqui Pra tá postando no YouTube Tá? Então esse carinha aqui É bacana Tá? É super Super amigão Ó Já foi pegar o brinquedo dele Quando for daqui a pouco Ele já tá bagunçando Já tá pulando aqui Tá? Então pessoal Valeu Um abraço Até a próxima Tchau, tchau